Você já se incomodou ou ainda se incomoda com as pálpebras caídas? Será que é uma questão de estética ou pode causar algum problema para a nossa saúde? Tem solução? Estas e outras perguntas nós vamos tratar agora com o cirurgião plástico, doutor Jorge Antônio Menezes. Bom dia, doutor Jorge. Bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, bom dia a todos que estão conosco. Muito obrigado pelo convite. Doutor Jorge, eu que agradeço. O senhor tão ocupado. Parar sua manhã para vir conversar com a gente é uma alegria tê-lo sempre com a gente, viu? E é um grande prazer para mim também estar aí com vocês. Isso é muito bom. Doutor Jorge, vamos lá. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para nós o que são pálpebras caídas. É, na realidade, com o passar do tempo e com o passar da idade, você vai tendo uma flacidez na pálpebra superior. E você também vai apresentando um excesso de pele. O que antigamente era certinho, cobria todo o olho de uma maneira razoável, até que você usava as suas maquiagens e não precisava de fazer nenhum retoque. Isso é a jovialidade. Com o passar do tempo, esses ligamentos que mantêm a pálpebra, ligamentos subcutâneos, debaixo da pele, que mantêm a pálpebra na posição ideal, justamente para ela evoluir e cobrir os olhos, né? Quando você pisca, que isso também é um mecanismo de lubrificar os olhos. Então, esses ligamentos, tensores e essa musculatura, com o passar da idade, ela vai ficando flácida. Eles vão ficando mais flácidos também. Por isso, a pele vai caindo de uma sustentação anterior que ela não apresentava esse excesso de pele. Na realidade, nas mulheres, a gente vê muito quando elas têm que esticar a pálpebra para se maquiarem. Isso já é um excesso. Então, essas pálpebras caídas, elas são esteticamente desagradáveis e elas também comprometem o campo visual. Uma vez que, quanto mais elas estão baixas, menor vai ser o seu campo visual. Então, você tem um prejuízo estético e um prejuízo funcional com essas pálpebras caídas. Verdade. Doutor Jorge, elas são ligadas somente ao envelhecimento ou existem outras causas que podem fazer essas pálpebras ficarem caídas? Existe, por exemplo, você tem a pitose congênita, né? A criança já nasce com uma pálpebra caída, geralmente, unilateral. Isso tem correção cirúrgica. Mas também existem doenças que podem trazer uma queda, principalmente as doenças faciais. Você tem doenças que levam um chaço da pálpebra, uma retenção de líquido nessas pálpebras, gerando um aumento não só superior como inferior, bilateral. Levando a esse aumento da pálpebra, essa queda da pálpebra e também, como eu já disse, o comprometimento visual da região. E embaixo seria as bolsas? Embaixo você tem, além da flacidez de pele que precisa ser retirada, você tem as bolsas de gorduras. Ou seja, o globo ocular, a nossa bola no olho, ela fica encaixada dentro de uma fenda óssea, que é essa região aqui que você tem, literalmente, em termos simpáticos e carinhosos, um buraco no osso para caber o globo ocular. E esse globo ocular, ele é envolto por uma camada de gordura que forma um colchão gorduroso, que não só protege o olho do contato direto com o osso, como também regula o nosso eixo oftalmológico. Então, essa gordura, esse colchão, regula a estabilidade para você enxergar bem. Um enxergar embaçado, um enxergar duas imagens. E com o passar do tempo, essa gordura, ela vai literalmente escorrendo. Ela tem uma pitose de dentro dessa fenda óssea orbitária para a parte externa. Ela escorrega. Olha que ela escorrega, ela se projeta nessa região da pálpebra inferior, vou até tirar o óculos para vocês irem. Projeta-se nessa região. Então, tem pessoas que têm isso muito saltado, muito evidente. Era o caso, antigamente, da Fernanda Montenegro, que é de conhecimento público. E depois ela submeteu à cirurgia. Mas ela tinha muitas bolsas de gordura e uma projeção muito grande. Mas, aliado ao excesso de gordura com essa projeção, você tem também excesso de pele. Então, na cirurgia da pálpebra inferior, você tira a pele e tira a gordura também. Para melhorar o aspecto e você não ter esse degrau da pálpebra inferior em relação ao terço médio na face. Sendo que esse degrau e essas bolsas é um sinal de envelhecimento. Então, você tem uma melhora muito grande quando você faz essa correção. Claríssimo, doutor Jorge. Geralmente, se é só de envelhecimento, acontece dos dois lados equiparados ou pode acontecer só de um lado? A gente tem que lembrar que, desde o nascimento, nós temos um lado diferente do outro. Isso é muito evidente nas mulheres. Com uma mama maior do que a outra, o homem também tem essa diferença facial. E diferença corporal. Agora, rotineiramente, em relação às pálpebras, você tem uma pequena diferença de excesso de pele e de excesso de gordura. Só que, como a região é muito pequena, ela comporta um excesso de pele muito grande. Então, a sensação que você tem é que os dois lados estão envelhecidos de maneira igualitária. Eles são idênticos, são iguais. Só que, durante a cirurgia, quando a paciente já está preparada para o ato cirúrgico, você faz as marcações da retirada e você sempre nota que, de um lado, você tem que tirar um pouco menos porque tem menos excesso. Apesar de, no dia a dia, quando a paciente ou o paciente está em posição otostática, quando ele está em pé, a gente não nota essa diferença. Mas, rotineiramente, é uma diferença pequena e se faz místere a correção cirúrgica para ter uma melhora generalizada do envelhecimento facial. Doutor, o senhor falou da visão, que se perde no campo da visão, essa pálpebra caída. Como que acontece? A pessoa não enxerga para cima? Rotineiramente, principalmente pessoas que trabalham no computador ou com leitura, são pessoas que usam muito essa região oftalmica, oftalmológica. Então, para aumentar o ângulo de visão, para abrir mais os olhos, a pessoa fica o dia inteiro forçando essa musculatura que eleva a pálpebra superior. Então, rotineiramente, no final da tarde, elas já estão cansadas, algumas dão, reclamam de cefaleia, de dor de cabeça e a famosa vista cansada também, né? Como dizem, justamente, que você tem que elevar muito essas pálpebras para você ter uma visão boa das suas tarefas profissionais. Paralelo a isso também, nós temos com o passar da idade, uma queda acentuada e rotineira, né? E contínua também da nossa visão. Então, a gente aí, depois de uma certa idade, já precisa usar óculos, a gente já precisa usar lente de contato, eventualmente fazer alguma cirurgia oftalmológica, como catarata. Então, você tem aí um conjunto que precisa ser avaliado e estudado para você dar uma melhor condição visual para o paciente. Não só a cirurgia da pálpebra, mas também o controle oftalmológico, que é a visão propriamente dita. Doutor Jorge, existe solução para as pálpebras caídas, sem ser só cirúrgico? A cirurgia plástica está evoluindo muito rápido, né? Nós estamos hoje com fios de sustentação. O que são esses fios de sustentação? São fios mesmos próprios para uso humano, eles são longos, e geralmente eles têm umas traves durante a distensão do fio. Você passa esses fios debaixo da pele e depois você, por uma das pontas, você faz a tração. Olha que você faz a tração do fio. Essas, esses segmentos dele que provocam realmente uma trava, eles travam a pele e elevam essa pele, dando uma melhora acentuada, não só na mandíbula, como em todo o conjunto da sobrancelha e da cauda da sobrancelha. Então, se você tem pequenas ou moderadas excessos, pequenos ou moderados excessos de pele, essa colocação do fio dá uma melhorada boa. Você tem também, em alguns casos, quando você faz a aplicação de laser para rejuvenescimento facial, você faz nas pálpebras, elas dão umas encolhidas, né? Você tem uma retração cutânea dessa região, mas isso tudo para situações de pequenos ou médios excessos de pele na região. Do contrário, em 90% dos casos, excesso de pálpebras sempre é cirurgia, sempre é cirurgia. Doutor Jorge, chegou uma pergunta no chat aqui. Como que é a colocação desses fios? Esses fios, eles são de colocação ambulatorial. Isso pode ser feito no consultório do próprio cirurgião plástico. Lembrando que tem que ser um consultório, uma clínica, que tem uma infraestrutura básica para esse tipo de procedimento. Aí o médico prepara a higiene facial da paciente, faz anestesias locais pontuais com uma agulha muito fina, a ponto de não gerar desconforto. E por aqueles locais que ele pré-determinou, tanto aqui na região da lateral da pálpebra, como na região medial e na região central também da sobrancelha, e equivale também à região da pálpebra, ele faz a penetração do fio, que já vem preparado com uma agulha especial. Você passa esse fio, a hora que você o posicionou corretamente na região, você faz a tração. E aí você tem uma elevação. É um procedimento mais ou menos de uma hora, com anestesia local, totalmente em dolor, não é desconfortável, e ele tem um downtime próximo à zela. O paciente pode fazer, e uma hora e meia, duas horas depois, ela voltar para as atividades profissionais dela. Isso é o tratamento não cirúrgico das pálpebras, é a elevação da pálpebra superior. Que coisa moderna, né? A cirurgia plástica está evoluindo demais. E o que está acontecendo, estão surgindo métodos e procedimentos, não só toxina botulínica, preenchimento, agora que está muito em moldação os bioestimuladores, são líquidos e géis que você injeta debaixo da pele, e ele produz, ele estimula a formação de colágeno. Então, tem os fios de sustentação, os fios de PDO, que são estimuladores de colágeno, porque o passar da idade é perder volume facial. E esse colágeno, ele volta a dar o enchimento facial. Então, nós estamos em uma franca evolução da cirurgia plástica, de uma forma tão assustadora, e isso está retardando muito a cirurgia corretiva, propriamente dita, a cirurgia estética. E não vai parar por aí, porque todos os anos vem novidades atrás de novidades, é lógico, uma grande maioria é desprezável, porque realmente não traz o resultado desejado para o paciente, mas você tem dois, três procedimentos que persistem anualmente, logo que são lançados, que realmente dá esse rejuvenescimento, esse embelezamento facial, e você não precisa submeter a cirurgia, você não tem que ficar parado uma semana, 15 dias, um mês, que aí você já volta rapidinho para as suas tarefas domésticas, do dia a dia, profissionais, familiar, social e tudo mais. Verdade. Doutor Jorge, para aquelas pessoas jovens que têm olheiras, o que é indicado? Bom, as olheiras, elas são de duas origens, você precisa ver qual é a origem, né? Uma delas é um excesso de sangue que fica estacionado nessa região, e isso é caracterizado por uma melhora na região através de peelings, através de drenagens enfáticas, né? E rotineiramente elas são causadas muito, porque a família inteira já tem. Então, tem que ficar clara para o paciente que ele vai ter uma melhora, ela ou ele vai ter uma melhora, só que essa melhora é aquela melhora policiada. Sempre você vai estar fazendo algo para tirar a olheira. A outra olheira é aquela escura, né? Própria da melanina, já é diferente de sangue. É uma pigmentação da pele que fica estacionada nessa região. Hoje, antigamente era tratada com laser, mas tinha pouco resultado e tinha alguns rebotes também, ou seja, ficava mais escura. Hoje, a gente já tem tratamento com os peelings nas clínicas nossas, e a paciente tem um tratamento doméstico também. São canetas específicas que parecem um bastão de batom, que vem com o produto clareador, geralmente algum tipo de ácido para peeling, e ela usa à noite, contornando as pálpebras, justamente para dormir, e aquele ácido fazer efeito, tirando essa coloração escura. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala ácido, as pacientes assustam, com medo de cair nos olhos, perder a visão. Não tem isso. Isso tudo é muito controlado, muito bem orientado, e com resultado excelente. Não há o que temer em relação a isso. Doutor Jorge, esses fios, eles têm um tempo de duração, ou assim, até para sempre? Não, eles não são. Então, hoje, o grande mote do rejuvenescimento, do embelezamento, é você não fazer nada que dure para sempre. Por que a gente não pode fazer nada que dure para sempre? Em primeiro lugar, que o índice de complicação dos procedimentos definitivos é muito alto. Nós temos a história do polimetimetacrilato, que é o mesmo que metacril, que é o mesmo que PMMA, que era colocado para preenchimento facial, e ele ficava para sempre. Então, sempre ele vivia dando algum tipo de inflamação, de infecção, e a paciente sempre estava precisando procurar um médico, justamente para ter esse controle. Hoje, tudo que nós estamos fazendo, e o que existe mais moderno, são os procedimentos não duráveis, ou seja, eles não são para sempre. E os fios também representam uma dessas categorias, que com o passar do tempo, o organismo vai absorvendo, vai tirando ele da região. Graças a Deus que acontece isso, porque o processo de envelhecimento não para, daqui a um ano você vai estar um ano mais velho, então precisa de uma nova reintervenção, daqui a um ano, dois anos, três anos, com novos fios, para ter uma puxada maior. Por isso que é interessante que o fio não seja eterno, justamente porque nós temos uma programação, um planejamento de rejabelecimento muito melhor quando esse fio acaba, esse preenchimento acaba, esses procedimentos não duráveis. Maravilhoso, doutor Jorge, é tão bom conversar com o senhor, porque o senhor explica tão claro que qualquer um leigo aqui entende direitinho o que o senhor está falando. Doutor Jorge, sobre esse procedimento cirúrgico, a gente sabe que todo procedimento cirúrgico tem risco, mas o fio que já é colocado e a pessoa no mesmo dia pode voltar a trabalhar, a recuperação dele, assim, no normal, né, se não tiver nenhuma intercorrência a mais, é tranquilo, é recomendável hoje para todas as pessoas, ou tem alguma contraindicação? Bom, a cirurgia é uma cirurgia como qualquer outra, ela tem os riscos normais, lembrando que na região palpebral, é uma cirurgia de médio porte, não é uma cirurgia de grande porte, porém, ela demanda todo o pré-operatório de qualquer cirurgia. A paciente recebe em casa orientações de tudo o que vai acontecer com ela antes, durante e depois, se ela estiver de acordo, partimos para a próxima etapa, que é pedir os exames, todos têm que estarem dentro dos padrões de normalidade, lembrando que qualquer pessoa, mesmo pessoa que tenha doença crônica, se o médico de origem que toma conta dessa doença crônica emitir um relatório que ela pode ser operada, ela pode ser operada, praticamente não existe contraindicação para cirurgias de pálpebras, e é uma cirurgia que, se for feito, geralmente são feitas as quatro pálpebras, as duas superiores e as duas inferiores. Uma cirurgia que dura de uma hora e meia, duas horas, com anestesia local e sedação. Você vai embora para casa no mesmo dia e o que você não pode fazer durante 48 horas é praticar a leitura ou assistir TV, porque senão você força essa região que foi incisada, que foi cortada. E é uma região que precisa ficar mais tranquila para não ter hemorragia, sangramento e nem ter um edema acentuado, um inchaço maior do que o normal. Mas fora isso, com quatro a cinco dias, nós estamos aí com 90% da população de home office ainda, com quatro a cinco dias, o paciente já pode voltar para a sua atividade profissional, atividade doméstica, não é aquela cirurgia que você não pode pegar peso, que você não pode dirigir, que você não pode fazer academia, ou seja, você pode fazer isso tudo desde que após a cirurgia, 48 horas depois, o seu cirurgião tenha te visto e tenha dado o ok de que está tudo caminhando dentro dos padrões de normalidade. Mas é uma cirurgia muito tranquila e você pode fazer sem medo, porque o índice de complicação é muito pequeno. Agora, lembre-se, o alerta muito precioso e um alerta grave é que você tem que procurar um profissional habilitado para isso, um cirurgião plástico. Porque outros profissionais que se aventuram nessa cirurgia, principalmente eu tenho visto odontologistas, isso significa que são pessoas que não tiveram aula de anatomia na faculdade para ver qual é a composição dessa região para fazer abordagem cirúrgica. Então, você corre um risco muito maior de ter complicações numa cirurgia simples quando você se submete a um procedimento cirúrgico com mãos não hábeis. Então, preste muita atenção nisso. Rastreie seu médico, procura saber, procura falar com pacientes que ele já operou, vê como é o currículo dele, vê se ele vai muito a congresso, que ele se atualiza, vê se é uma pessoa que se aceita pelos seus pares, por outros médicos. Então, esse processo seletivo, você já descarta em 70% de dor de cabeça no futuro por conta da cirurgia. Verdade. Doutor Jorge, muito obrigada da sua participação. As suas redes sociais, o senhor tem, o senhor quer deixar? Eu tenho o da minha clínica, é estética e quer, mas é S-T-H-E-T-I-C-C-A-R-E. Sigam-no nas redes sociais, que sempre tem dicas, tem abordagens, e nos metrarem de pergunta lá, que nós adoramos responder perguntas e clarear a situação para a sua vida ficar mais tranquila quando você optar por uma cirurgia de rejuvenescimento. Maravilhoso. Estética e quer. Segue lá, gente. Doutor Jorge, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu?